Bom pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha paciente agora e nós estávamos conversando e eu estava explicando pra ela, né? Porque a gente estava querendo saber o que estava acontecendo com os dedinhos, né? Por que os dedinhos dela começaram a encravar? Ela tá gestante agora. Na realidade, um dos fatores que acontece muito, o que acontece? Normalmente quando tem alguma mudança na parte de peso, tudo isso também pode estar ocasionando isso. Mas não foi o caso dela, né? Bom, e eu estava explicando pra ela o que acontece. Tem três fatores que se faz razão e estão encravando. Primeiro, devido à genética. Segundo, devido à pressão na unha. Terceiro, devido à macoste. Então, pode ter essas influências em relação ao problema dela. E a gente estava conversando, né? Na realidade, ela tá gestante agora, né? Mas assim, até que tá bem tranquilo essa partezinha. Mas o que que acontece? Foi os dois dedinhos. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha o outro. Mas você tá bem, né? Tá bem. Tá com medo? Tô. Tá? Eu vou te tranquilizar. Não precisa se preocupar não, viu? Vai ser bem tranquilo. A gente vai colocar esses dedinhos agora pra poder... A gente vai preparar esses dedinhos agora. Ó, esse aqui é bem geladinho. Não assusta não, tá? Viu? Vem tranquilo. E você não deixou ninguém mexer em seu dedinho, não, né? Não. Vamos lá no outro. Bom, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos lá. Já estamos aqui de volta. Vamos cuidar do dedo dessa mocinha aqui. Pra poder ficar bem. Eu só tô limpando, tá? Tá tudo bem? Ótimo. E se o dedo tava sangrando, saindo pulso, secreção? Como é que tava? Esse sangrou. Aqui, né? Aham. Agora esse aqui é pulso. Eu vi. E isso já tem quanto tempo? Tem quanto tempo? E pra dormir? Tava latejando? Tava. Muito latejando. Mas menina, você tava sofrendo à toa. Por que que você não veio aqui? Imagina. Você acha que eu ia deixar você com o dedo dodói? E aí, quem? Quem que falou? A amiga sua? Minha prima. Sua prima falou da gente. Mas andando por três aqui, Deus livre. É, mas é porque é difícil, né? Vai organizando as coisas. Porque o carro meu tá com os pneus, dois pneus furados, a moto foi onde eu passei o resto do dinheiro que tinha pra tomar. Mas eu acho que de pouco a pouco vai organizando, né? Tá, porque esse dia que ela tá aí, ela te deu. Foi? Pra poder vir. Olha só. Aí a gente vai organizar, não se preocupa não. Você vai ter que fazer jornada dupla agora, né? Vai ter que trabalhar de dia à noite. Né? Preocupa não. É igual eu falei pra vocês, ó. O que que acontece? É igual, por exemplo, a gente, é... Eu acho que tudo profissional, na ética profissional mesmo, né? Tem que ter muito em conta o seguinte. O que que eu falei pra vocês? Eles, na realidade, eles não queriam fazer o procedimento, né? Aí eu tava explicando, conversando, né? Falei com eles, né? A gente poderia organizar, né? Pra eles poderem fazer da maneira que eles pudessem, mas não poderia deixá-la assim. Né? A gente não deixa. E eu acho assim, eu acho que todo mundo, sabe? Passa por dificuldades, né? Não tem como. Ainda mais vocês, né? Nessa situação, né? Ela tá grávida, ela, né? Ela praticamente tá muito nova ainda, né? E você também tá muito novo. Então, tão começando agora. Então, não é fácil, não. A gente tem que levantar a cabeça e bola pra frente. Aí você pensa assim que isso aí vai passar, sabe? Porque as pessoas ajudam a gente. Todo mundo ajuda. É igual eu, como profissional, não ia deixar você assim, desse jeito. Imagina. Entendeu? E agora esse dinheiro que seu tio te deu, sabe o que que você faz? Faz outra coisa. Porque esse tratamento eu vou te dar também. Obrigado. Tá? Então, assim, tem coisas que a gente tem que ter prioridade na vida da gente. E eu não ia deixar você sair aqui desse jeito. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos cuidar desse dedinho. Bom, agora vamos lá. Vamos conversar de coisa boa. Eu fiquei sabendo que é uma mocinha, é um bebezinho. Como que ela vai chamar? Maria Alice. Maria Alice. Vamos fazer o seguinte, ó. A Maria Alice... Quando tiver algum problema no pézinho, vocês vão trazê-la aqui que eu vou cuidar dela. Tá bom. Você tá grávida de cinco meses, né? Uhum. Vamos lá, é bem tranquilo. Você vai ver. Se eu estiver pegando, apertando algum lugar, estiver te incomodando, você me fala, tá? Tá bom. Você vai sentir pressão, que eu tô empurrando a unha. Imagina o alívio que vai te dar também. A noite tava ruim pra você poder dormir? Tava? Tava. Tava muito. Tava latejando, eu falava. Tá vendo? O que eu direi, ó. Tava com a mulher com a minha unha. Uhum. Vai dar tudo certo. Pronto. Vamos. Vou te ajudar agora. Pera aí. Vou apoiar aqui, tá? Tá bom. Tá bom. O bebê tá mexendo? O bebê tá mexendo? Não. Ah, mas ela mexe, né? Mexe muito. Principalmente quando você come chocolate. Aham. Quando eu fui fazer a última operação agora, e o médico falou, eu tenho que correr atrás dela pra conseguir fazer. Sério? Sério? Porque ela não quietava. Eu também não tinha com medo de chocolate, você acredita? E eu tenho que comprar chocolate, porque eu não arraio, eu falei assim não. E ela assim mesmo, ela mexeu. Ela mexeu. Que gracinha. Ela mexeu. Você vai ver o tanto que é tranquilo. Aqui onde tá mexendo, eu não chego nem perto. Aqui onde tá mexendo, eu não chego nem perto. E aí pode ficar tranquilo, viu? Porque eu não puxo, não acontece nada. Tava machucando muito, hein? Tava. Isso. Perfeito. Um pedaço já saiu. Agora vamos pegar os outros. Tem mais? Tem mais? Tem. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Parece que já saiu tudo. Tava tão bom cortar. Vamos cortar mais um pouco? Não, pensa na pessoa que gosta de cortar a unha. Vamos conferir pra ver se tá tudo ok. O que foi, moça? Hã? O que que... Ah, ele tá segurando seu rosto. Pensei que era o dedo. E eles tão brincando ali, gente. Acho que o marido tá brincando com ela. Pronto. Só pra garantir. Acho que aqui agora ficou tudo ok. Olha aí, que coisa boa. Dedinho ficou bonitinho. Não estraguei nem seu esmalte. Ué? Vamos ver o outro agora. Tá bom. Bom, pessoal. Já estamos aqui no outro dedinho. Já foi no dia que eu paguei a mulher. Vamos ver como é que tá aqui. Não é depois do meu, não. Vocês não atendem? Vocês vão lá? Aqui também tá pegando. Não. Mesmo jeito. Viu o coração? Tá bom. Você tá bem, né? Uhum. O bebê tá mexendo? Não. Tchau. Tchau. Boa. Impressãozinha, ó. Você vai perceber que eu tô empurrando a unha, tá? Tá bom. Tá bom, tá bom. Depois eu mando uma fotão. Depois eu prego o vídeo aqui. Tchau. Tá bom, tá bom. Beijo. Tá bom. Tá bom. Beijo. Tá, tchau. Ótimo. Agora eu já vou te ajudar. Olha, falou que é bom mandar os endereços, negócio. Minha mãe, não sei se você conhece, ela. Hã? É vente pão de queijo lá no centro, com a vasilha, no chinerário. Ó, que legal. Criou aí o meu irmão fazer isso, fazer pão de queijo. E é uma delícia. É, isso é bom? Isso é bom, hein? E conhece todo mundo. Olha. Menina, o que que essas unhas estavam fazendo aqui e te machucando? Me conta. Pois é. E é grande. Não é pequenininha, não? Consegui. Ótimo. Muitas pessoas gostam, você viu, hein? Bom, eu sou apaixonado, né? Eu gosto muito. Coração, tá tudo bem? Uhum. E se eu te falar que aqui eu já terminei? Uhum. Rapidinho, hein? É muito ruim. Olha que coisa boa, tá vendo? Aí, pessoal, imagina se eu vou deixar ficar sofrendo. O problema é resolvido. A gente vai fazer um curativo agora com a Gé. Vou fechar os dedinhos dela. Depois eu vou gravar o retorno dela. Ok? Tranquilo, rápido. Não deu tempo de você falar nem aí. Ah, a gente tem um de compressimento. Pode pegar com a liga, lá. Mas você não vai atrasar muito, não. Você viu? E então? Foi ótimo. Olha que legal, gente. Que coisa boa. A bebê? A bebê? Eu já dou a cama na barriga dela. Toda hora. Você conheceu ele na onde? Hã? De onde você conheceu ele? Eu conheci minha escola. Foi? Foi amor à primeira vista. Você olhou pra ele, ele olhou pra você e falou assim, é o amor da minha vida. Não. O meu foi a primeira vista dele. Ah, é? Demorou um pouco. Demorou um pouquinho? São dois anos. Já tem dois anos? Vocês estão juntos? Não, tem dois anos que demorou. Pra ele. Porque vai estar junto é um ano. Ah, que bom. Dois anos que ele. Mandar uma mensagem. É? Hum. É assim mesmo, né? Foi um amor conquistado. E agora com o bebezinho vai ficar melhor ainda. E dificuldades, meu amigo. Todo mundo passa. Não precisa se preocupar, não. Você vai ver como é que você vai dar a volta por cima? É, não. É assim mesmo. A gente também já passou muitas dificuldades, sabe? Então, quando eu vejo alguém passando dificuldade, a gente sente muito com isso. É uma coisa que... O que a gente puder fazer pra poder ajudar, acho que as pessoas ajudam. A gente ajuda, imagina. Não custa nada. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. É, claro. Ela vai ganhar neném agora. E ela não tinha nada. Eu devoltei pra ganhar. Olha só. Tá vendo? Isso aí faz diferença. E o tanto que é bom a gente fazer coisas boas pras pessoas. Eu falo assim, ó. Acho que Deus abençoa tanta gente que... Pra você ver. Mesmo com tanta coisa acontecendo, as pessoas muitas vezes com muita dificuldade. Mas a gente que anda certo com as coisas, você vê que a gente nunca fica desamparado. Né? Sempre tem alguém que ajuda a gente. Não, imagina. E depois a gente vai manter contato, viu? Eu quero... Quero ver essa moça. Quero ver essa moça quando nascer. Depois eu vou conversar com a Tati também. A gente pode organizar alguma coisa também. Pra poder levar pra ela. Ela, na realidade, ela não sabia que a gente gravava vídeos, né? Eu acabei comentando e falei pra ela. E a maior satisfação que a gente tem em relação ao cuidado das pessoas é um bem maior que a gente pode estar proporcionando, né? E isso move muito a gente, né? É muito bom isso. A gente fica muito feliz, viu? De poder estar somando com isso, né? E também... Eu te avisei, né? Na hora que você chegou, eu te falei que eu não ia deixar você sair daqui do jeito que você tava, né? Então... Eu acho que tudo isso faz diferença. A gente pode ajudar da melhor maneira possível, né? Bom, melhor parte. Vamos lá. Dá um tchauzinho pro pessoal. Faz assim com o pé, ó. Tchau, tchau. É isso aí. Agora eu vou marcar o retorno. E a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ficar o pezinho dela, viu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.